Oh nós aqui de novo, classe nesse jogo, o sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Oh nós aqui de novo, classe nesse jogo Jornão, 2K, 2K e Jornão, Jornão na voz DJ, aperta o play, 2K na voz, vamo que vamo Pra ganhar isso aqui é fácil, mano, eu sou martelo e isso é prego, toquei no seu ponto fraco, atropelei com seu ego Aí cê tá ligado, mano, eu vou te dizer, nem adianta balançar a cabeça que cê já sabe o porquê Aí cê tá ligado que eu sigo no meu caminho, ganhei um batalhado, fiz uma famosinha e cê afundou sozinho Aí deixa eu te dizer, mano, não proceder, então responde aí que a resposta vai ser clichê Demorou, meu truta, vou te dizer, cê quer falar que o meu ego tá rimando por mim e por você Aí fica complicado, cê nunca vai além Tem certeza, moleque pode crer, a rima até escapou Não adianta nada, pois a mente não pensou Aí é complicado, cê veio pra fazer merda Será que é o meu ego que floresce ou se não é a sua inveja? Eu gostei do seu verso, deixa eu te falar Só que cê é MC, cê esqueceu só de rimar Aí cê tá ligado, mano, fugiu a palavra, você sabe, meu parceiro, que sua mente aqui acaba Cê não entende, você não tá nessa ação, batalha Não preciso rimar, é liberdade de expressão Se eu quiser conversar, tá tudo bem com vocês Simples assim, eu faço o que eu quiser Ah, vai perder e já ficou puto Quer conversar, meu mano, vai, não fala que eu te escuto Aí cê tá ligado, mano, seu nível tá baixo Aqui não fala que eu te escuto, aqui rima que eu te esculacho Você rima e se macha, pode falar Não adianta nada, pois eu venho a catar Você não entende, você é fudido Não é fala que eu te escuto Eu falo e foda os seus ouvidos Verdade, desculpa aí Pesadão, boladão, cês ouviram, cês já sabem, certo? Sem demora, pela ordem Barulho para 2K Barulho para jornal É isso, o 2K está na próxima